Nesse vídeo aqui, gente, eu vou estar te mostrando a estratégia, uma estratégia, cara, uma estratégia nova do Miles pra você tá tendo um índice de acerto muito grande, é o que eu tô utilizando. Hoje eu vou estar fazendo as minhas entradas que eu faço diariamente, vou estar te mostrando como é que eu faço com essa nova estratégia que realmente tá valendo a pena e tá batendo muito. Pra você que não me conhece, eu me chamo Diogo, mais conhecido como CKJ. E, gente, vamos logo aqui pra tela do computador que eu quero mostrar pra vocês logo na prática, pra vocês verem, ó. Estamos com uma banca, deixa eu notar aqui, pra mim não me perder, porque tem que ter uma noção, né, quanto a gente tá ganhando, uma noção de quanto a gente tá perdendo, tem que ter essa noção, 620, é, vou botar 27. Então, uma banquinha desse tamanho aqui, 627 reais, assim, 50 a 70 reais, tá bom você fazer, entendeu? E eu aconselho você fazer dessa maneira que eu faço aqui, ó. Eu utilizo, gente, essa estratégia aqui, ó, que é um auxílio, vou estar deixando aqui nos fixados do comentário e também na descrição pra você tá utilizando. Só que essa inteligência aqui, gente, só funciona na plataforma da Bet7K. Então, se você quiser fazer da mesma maneira que eu, que eu aconselho muito, gente, é uma plataforma boa. O Pix, quando você transfere, tá caindo na hora, então isso é muito interessante e tá batendo muito. Ó, só você pegar o acesso aí na descrição do robô, né, também acessa a plataforma, faz o cadastro certinho. E deixa eu tá fazendo aqui a primeira entrada, deixa eu só prestar atenção aqui, ó. Eu vou entrar com 30, ó, ele mandou aqui, 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 ó, não veio de primeira, não se assuste, tá, tem proteção. Ele costuma muito vir de primeira, só que se não vier, não tem problema. O problema é, ó, o que não pode acontecer é não ver, ó, a proteção 1 não bateu. Vamos na proteção 2. 20 e 20. Então, ó, igual o desenho aí. Então, veio na proteção 2, não tem problema nenhum, entendeu? Então, vamos estar esperando ele mandar aqui o próximo palpite pra gente tá fazendo mais uma entrada. Eu aconselho você fazer, é, 3 entradas por dia, entendeu? Ó, 3 entradas da seguinte maneira. 3 green seguido, para, bateu meta, e é isso. Tomou um red, você faz mais 3, entendeu? Então, no caso, será 4 entradas. Só com um red que você faz 4 entradas, mais 3 green, acabou. Sai do... Gente, faça dessa maneira que tá batendo muito, gente, muito. Então, vamos estar esperando ele mandar aqui um outro palpite pra gente tá entrando. Então, gente, ele acabou de mandar aqui um palpite, eu vou entrar com... Eu entrei com... Vou entrar com 40. 40. Ele mandou vir aqui, aqui, aqui. Tá, não veio de primeira. Não tem problema, vamos ver. Ó, 40, 80. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá, bateu na proteção 1. Também não tem problema, o importante é bater. Não tem essa, se bate na primeira proteção, na segunda proteção. Claro que a gente quer sempre que bata de primeira, pra não ter essa preocupação. Mas, ele é muito assertivo, tá, gente? Então, eu vou estar esperando ele mandar aqui mais um sinal. Pra gente tá fazendo nossa terceira entrada. Vamos ver se a gente vai concluir ou não. Então, gente, ele acabou de mandar aqui, ó. Pô, nessa terceira, eu vou colocar... Vou colocar 50. Eu fui por escadinha, né? Tá, não veio. Ó, não tá vindo de primeira hoje, mas tá tranquilo. Então, vamos 100. O importante é vir. Ó, tá. Agora que é o medo, mano. Porque se bater red aqui, eu vou ter que fazer... Mais uma entrada, né? Tá, mas bateu, tranquilo. Vamos ver qual foi o nosso lucro aí, ó. Três greens seguidos, tá? Vamos ver quanto que a gente fez aqui, ó. Gente, fizemos 102 reais. Tá ótimo pra essa banca aqui fazer 100 reais no dia. Já tá uma porcentagem alta. Mas, eu faço dessa maneira e tá dando certo, gente. Se você quiser utilizar essa inteligência que eu utilizo, eu vou deixar aqui pra você. Sempre seto gratuito aqui na descrição pra você tá utilizando. Faça a cadastro na plataforma da Bet7K, porque aí, pô, vai funcionar, entendeu? Só funciona se você jogar nessa plataforma, que é uma plataforma unida a esse robô aqui. Cara, e tá batendo muito, gente. Tá valendo muito a pena. Você dividir. É isso que eu faço. É três entradinhas e acabou. Bater meta, acabou. Se tomar um red, faz quatro entradas. Mas, se não, três entradas, que ele costuma muito fazer três entradas, sim, três greens direto. E é isso que eu faço. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.